E aí meu jovem, minha jova, chegou o meu motor ZMAX 7HP estacionário, a gasolina, tá aí eu vou abrir o pacote, acabou de chegar lá no fundo tem um motor da Weyman, eu já tenho um motor desse da Branco 6,5HP, já faz dois anos, motorzinho redondinho, show de bola, decidi comprar outro. Então vamos abrir o ZMAX 7HP para ver aí como é que é a situação da flexibilidade do rabo da minhota para ver se o negócio é ultra mega power e supimpa, vamos ver. O negócio é abrir que nem criança, porque eu não ganho presente de Natal, não tem coisa além, isso aí é ZMAX, motor na gasolina. Vamos corrigir a embalagem aqui, ela fica nessa posição aqui. Aê! Muito bem. Tá aí, vir aqui para vocês. Tá aí, vamos lá. Tá ali, ZMAX, motor a gasolina ZM70G4T. Vamos abrir a embalagem. Estiletezinho. Galera, esses motores são show de bola. Eu tenho um branco já faz dois anos. Eu não sou mecânico, mas eu entendo um pouquinho de mecânica. E eu mesmo faço o serviço. Eu mesmo limpo o carburador. Aí eu venho no isoporzinho. E aí eu venho no isoporzinho, coisa linda. Opa, é amarelão, é bonitão, cara. Vou pegar ele com todo carinho. Cuidado aqui onde você pega, tá? Se você pegar numa peça errada... Tá pegando a câmera ali. Tirado, tem um embaladinho em plástico, show de bola. Novinho, hein? Tem até etiquetinha. Atenção, esse motor encontra-se sem óleo no cárter. Antes de ligá-lo, complete com o óleo, com o óleo indicado no manual. Provavelmente é o 20W50, tá? Primeira coisa que se faz no motor é encher de óleo. Até o nível. Aqui atrás, nas varetinhas. Já vou pegar o celular e vou mostrar. Antes de ligar o motor, posiciona a torneira de combustível. A chave de ignição na posição ligada. Puxa o folgador. Após a partir do motor, retorna o folgador, tá? Muito bem, coisa linda. Bom, galera. O motorzinho veio certinho. Aparentemente, a gente tem aqui manual de instruções. Tá aí, tá na mão. Chave de vela. E aqui tem uma peça que vai lá no eixo. Bom, vamos fazer um 360 no motor aqui, vamos lá. Então tá aí o bichinho. 7 HP. Zmax. Pelo que eu vi os vídeos na internet, ele é um motor redondinho, tá? Pega de primeira. Show de bola. Igual o branco que eu tenho. Eu tenho um desse aqui, só que é da branco. Esse aqui é a Zmax. Dá branco. Show de bola. Já tem há dois anos. É um motor confiável. Pega de primeira. Entendeu? Fica lá uma semana parado. E quando eu faço pegar, pega de primeira. Eu acredito que esse aqui vai ser a mesma coisa. Porque esses motores, gente. Ó, aquele ali já é um pouquinho... É o mesmo esquema. Estacionário, quatro tempo. Só que esse aqui é de 3 HP. Esses motores, gente. Não importa se é da branco, se é da Zmax. Se é da... Como é que é? Kawashima. Se é da Honda. Se é da... Nagano. Tudo vem da China. É tudo... É tudo farinha do mesmo saco. E farinha da boa. Gostei muito desses motores. Gostei deles. É claro que pode ser que tenha uma coisa ou outra que seja diferente. Esse aqui da Zmax. O fabricante está dizendo que eu acho que é o virabrequim. Ou é o... Ou é a biela. Não lembro. Que é feito de aço forjado. Alguma coisa assim. Que dura um pouco mais. Desgasta menos. Então acaba durando um pouco mais para você ter que fazer o motor. Esse Zmax diz que tem esse diferencial em relação aos outros. Agora daqui para frente provavelmente os outros vão copiar isso também. Então está aí. Filtro de ar. Borboletinha é igual ao da branco. Aqui o escapamento. Está aqui o eixo. Eixinho show de bola. Esse motor ele vai num barco. Tá. Numa embarcação de madeira de 6 metros. E toca legal. Tá. E aqui é mar. Que é uma baía. Uma baía de água salgada. Então... Eu já tenho um branco há dois anos. Começa a enferrujar, né? Claro. Mas tem que estar sempre engraxando. Mas funciona muito bem. Esse meu celularzinho aqui não funciona muito bem. Ele fica toda hora focando, né? Tá aí, ó. É aqui que se abastece de óleo, tá? Aqui. Ou aqui. Tanto faz. Se abre. Completa de óleo até a boca. Igual ao manual. Depois abastece de combustível. E aí é para funcionar. Só que agora eu não vou poder fazer esse teste, não. Tá legal? Esse é o Moto Z Max. Tudo certo. Chegou. Show de bola. Chavezinha liga, desliga. Tá aqui do lado. Já veio na posição ligada. Esse aqui eu pedi para ele sem alerta de óleo. Porque no mar, para embarcação de rabeta, que é no mar, tem que ser sem alerta de óleo. Porque senão o barco fica...